Olá, aqui é o Victor Palandi e seja muito bem-vindo ao treinamento Primeira Venda Online. É um grande prazer ter você aqui, muito obrigado pela confiança e meus parabéns, porque essa atitude que você tomou mostra que você está realmente empenhado em fazer a sua primeira venda online, ou então fazer várias e várias vendas e assim conseguir alcançar uma renda muito legal para a internet, viver disso, quem sabe, e atingir seus maiores sonhos. Bom, para a gente começar então, só para dar uma recapitulada, resumir, explicar por cima como funciona o método, e aí nas próximas aulas eu vou adentrando um a um cada detalhe para que você consiga colocar em prática. O legal desse método é que ele é muito fácil, ele é bem intuitivo e não requer grandes conhecimentos de blog, de site, de servidor, nada disso. Inclusive você pode fazer, aplicar esse método com a rede social que você tem, com o WhatsApp, com alguma planilha do Google que é super fácil de criar, coisas bem tranquilas mesmo, que não requerem conhecimentos avançados. Eu já utilizei esse mesmo método várias e várias vezes, e sempre os resultados são muito positivos, então eu tenho certeza que você, aplicando o que eu vou falar aqui, vai conseguir fazer as suas vendas online. Tenho certeza absoluta, só porém em prática que as vendas vão sair, porque esse método ele é muito bom, beleza? Como que ele funciona? Existem dois tipos de venda, existe a venda por esperança e a venda certeira. A venda por esperança é o que a maioria das pessoas fazem, é aquela em que ela cria um produto, ou ela escolhe um produto para vender, como afiliado, como dropshipping, como e-commerce, ela escolhe um produto para vender, e depois disso ela vai atrás do público que quer comprar. Isso daí é um estágio, é um tipo de trabalho que requer, às vezes, um pouco de sorte, que requer investimento, experiência, então é algo um pouco mais complexo. Por quê? Você cria um produto e aí você vai atrás das pessoas. É o que o Érico Rocha chama de marketing de esperança. É você ter a esperança de que alguém vai comprar, nossa, tomara que alguém compre o meu produto. Ou então você escolheu algum produto e fala, bom, beleza, agora eu vou tentar vender para alguém. E isso é terrível, porque você vai ter que ir atrás, caçar mesmo, buscar essas pessoas, convencê-las a comprar, para aí você conseguir fazer a venda. E aí não dá muito certo, ou até às vezes pode dar certo, com muito suor, muito trabalho, muito dinheiro gasto, muito prejuízo, e é isso que você quer, concorda? E a venda certeira, como que funciona? Muito simples. A venda certeira é o processo inverso. Em vez de você criar um produto e ir atrás de uma pessoa, você na venda certeira vai atrás da pessoa, sabe o que ela quer comprar e oferece o produto para ela. Muito simples. Então você cria algo para o que alguém está buscando, para o que alguém quer comprar. Então a pessoa diz assim, olha, eu quero emagrecer. Então você já mostra para ela um produto de emagrecimento. Você mostra para ela algo que está dentro do orçamento dela, algo de acordo com o que ela quer, ela quer um curso, ela quer exercício, ela quer cápsula, o que ela quer. Então você entregando o que a pessoa quer comprar, ela vai pagar. Ainda mais se couber no orçamento dela. Portanto, esse tipo de venda é muito fácil de fazer, porque você já está pegando uma demanda que já existe. Você não está tentando criar uma demanda ou então convencer alguém. Beleza? Então todo o método do Primeira Venda Online é baseado nessa estratégia de vender para alguém aquilo que a pessoa quer comprar. E isso tem aí diversas formas. Você pode criar o seu próprio produto, se você quiser se tornar produtor. Você pode ser afiliado e indicar outros produtos e ganhar comissão. Você pode trabalhar com e-commerce, você pode trabalhar com dropshipping, pode trabalhar oferecendo serviço, consultoria. Então para qualquer tipo de negócio, esse método funciona. Beleza? Eu vou explicar também quais são as melhores redes de afiliados para você estar se cadastrando. Vou explicar também como que funciona na prática a questão de você criar, ser pago para criar um produto que é o melhor dos mundos. Esse talvez é o grande tesouro desse nosso treinamento. Porque se você é pago para criar um produto, você ganha dinheiro na hora de estar criando e ganha dinheiro depois que você vender esse produto. Então você vai ganhar dinheiro duas vezes aí. O que torna tudo muito mais delicioso, muito mais prático, muito mais lucrativo. Tá bom? E além disso, durante todo o treinamento você vai ter o meu suporte. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail. Eu estou à disposição para tirar suas dúvidas. O que eu quero é ver você vendendo. Fechou? Então é isso. Pegue um papel e caneta, desligue o celular, fique atento às aulas e vamos nessa. Forte abraço então e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Opa, aqui é o Victor Palanti. Vamos lá então. Para a gente começar isso. É importante que você esteja cadastrado nos sites que pagam comissão por venda. Como que funciona? É o seguinte. Vamos supor que a sua tia queira comprar uma geladeira nova. Como que você vai ganhar dinheiro sobre a venda da geladeira? Existem sites na internet que são oficiais que tem uma ligação com o e-commerce. Então o que acontece? A pessoa entra no submarino, na americana, compra uma geladeira. Você ganha uma comissão em cima dessa geladeira. E aí você ganha dinheiro. Então se a tia que compra uma geladeira de dois mil reais, você vai lá e ganha 50 reais, 100 reais, não sei quanto, pela venda. E isso faz com que você consiga, assim, monetizar as suas indicações. Victor, como que o site vai saber que eu indiquei? Porque cada link de cada pessoa é único. Então o meu link é único. O seu link é único. Então quando a pessoa clicar no seu link e realizar a compra, vai ter tipo uma etiqueta no servidor. Aquelas coisas de programador bem complexas. Que vai avisar que você comprou o produto, que a pessoa comprou o produto pelo seu link. Então essa é a notificação. Automaticamente no sistema vai aparecer pra você a comissão. Ah, Victor, é confiável? Funciona? Com certeza. Essas empresas que eu tô falando, elas são multimilionárias. Por exemplo, uma delas, que eu vou indicar daqui a pouco, patrocinou o Barcelona. Então pra você ter uma ideia, isso tem muito dinheiro mesmo, sabe? É uma das maiores do mundo. Então existe brasileiro, existe de fora. O ponto é, funciona, é confiável, você é pago, tudo certinho, tudo bonito. Então você precisa se cadastrar nessas plataformas. O cadastro é gratuito. E a partir daí, você consegue estar indicando pros seus amigos, indicando pros seus familiares. O site, o link, a pessoa pode estar comprando celular, passagem aérea, TV, livro, qualquer coisa pra você estar ganhando comissão. Bom, vamos lá então. Primeira plataforma, Afilio. Afilio é uma plataforma nacional, que ela tem diversas empresas no hall dela. Eu, por exemplo, na Afilio, eu já vendi passagem aérea da TAM. Eu vendi uma passagem de dois mil reais, acho, num site que eu tinha, que eu indicava passagens aéreas. E existem diversas outras empresas lá. Então, a partir do momento que você se cadastra na Afilio, você pode estar pegando ofertas das empresas. E o legal é que, por exemplo, Black Friday, você vai ter links exclusivos pra estar divulgando. Dia dos Pais, você vai ter links exclusivos pra estar divulgando também. Produtos, promoções exclusivas de Dia dos Pais. Então, a loja quer que você venda, porque é bom pra ela também que você esteja divulgando, não é verdade? Então, todo mundo sai ganhando. A plataforma, que ganha uma comissão. Você, que ganha uma comissão. E a loja, que ganha diferença de tudo. Beleza? Então, Afilio é uma plataforma muito legal. Outra plataforma que é concorrente é a Awin. Awin, ela é concorrente da Afilio e da Rakuten também, que eu vou falar daqui a pouco. E ela é a antiga Zanox. Zanox é uma das maiores que tinha. E ficou muito grande no Brasil. Muita gente usou. É da mesma linha da Afilio. São várias empresas que também tem lá suas ofertas. Você pega os links, divulga e ganha a comissão. Qual que é a diferença dessas plataformas? A diferença, muitas vezes, é a empresa. Então, tem empresa que prefere estar na Zanox do que estar na Afilio. Tem empresa que prefere estar na Afilio do que na Zanox. Então, vocês cadastram em várias empresas. Você consegue ter o maior número de ofertas, de lojas, de sites. Então, é por isso que é legal você ter a sua conta em vários lugares. Até porque é gratuito. Então, não custa nada. Se você não vender, não tem problema nenhum. Elas não vão te cobrar nada. Então, vale a pena você ter esse tipo de cadastro. Beleza? A terceira empresa, então, legal para você ter é a Rakuten. A Rakuten é a que patrocinou o Barcelona. É uma das maiores também no mundo. Elas têm um evento, tudo. A Rakuten é um centro também de empresas que colocam lá suas ofertas. Você divulga os links e ganha comissão pelas vendas. Então, você vai ter com a Afilio, a Win e a Rakuten, oferta de celular, passagem aérea, televisão, batedeira, churrasqueira elétrica, basicamente qualquer coisa. Brinquedo, ingresso de evento, qualquer coisa. Você vai ter tudo nesses lugares que você vai estar divulgando, tá? Então, basicamente aí você vai ter a oportunidade de vender o que você quiser e ser comissionado por isso. Já está começando a pegar a ideia, né? Você pode vender para qualquer pessoa o que quiser e você vai ganhar comissão. Então, se alguém quiser comprar uma geladeira com você, você pode comprar no site para a pessoa e ganhar comissão. Bom, né? E ainda assim, não se preocupa com logística, não se preocupa com embalagem, não se preocupa com nada. Tudo é por questão da loja. Só pelo fato de você ter indicado, você já ganha uma comissão. Outras empresas. Vamos agora para a linha de infoprodutos. A gente tem, por exemplo, a Hotmart. Hotmart é uma das maiores empresas de infoprodutos no Brasil. E lá você consegue estar divulgando cursos e treinamentos. Então, se alguém quer emagrecer, você pode indicar um curso. Se alguém quer ganhar dinheiro, investir melhor, você pode indicar um curso. Você pode indicar um evento presencial. Você pode estar indicando e-book. Então, também é um rol muito grande. Ou seja, na Filho, na Rakuten e na Auin você pode indicar produtos físicos, giradeiras, celular, essas coisas. Na Hotmart você vai estar indicando produtos digitais para as pessoas. A gente tem um concorrente da Hotmart que é a Monetize. A Monetize, ela também tem infoprodutos, também tem e-books e ela tem cápsulas também. Então, você pode indicar cápsula, pode indicar cosmético e ganhar comissão por isso. Mesma linha do Hotmart aí, só que também tem esses adicionais. Concorrente das duas tem a Eduz e tem a UpNeed também. A Eduz e a UpNeed, elas vendem também produto físico, produto digital, assinatura, evento. Você pode estar indicando isso para as pessoas ganhando comissão também. Outro também muito legal, esse é importante você criar sua conta, é a afiliados.com. A afiliados.com é o sistema de afiliados da B2W. A B2W é a dona do Submarino, da Americanas, do Shoptime e de uma outra empresa também que vende produtos fora de linha. Então, são quatro empresas que você vai ter a oportunidade de mandar ofertas. E, poxa, Americanas, Submarino, Shoptime, você vai ter produtos para caramba para estar indicando para as pessoas. Lojas confiáveis que todo mundo conhece. Então, também é uma oportunidade muito grande de você estar sendo comissionado. Outra também que é concorrente é a Lomadi. A Lomadi também tem outras ofertas. A Lomadi é do grupo Buscapé. Então, mesma coisa, vai ter ofertas a rodo para você estar divulgando. Então, é legal que se você pode estar em todas essas plataformas e ver qual está com a melhor oferta, qual está com a melhor desconto, qual está te dando a maior comissão. E ele está indicando para as pessoas os links. Tudo gratuito para você estar indicando. E, por fim, a décima empresa para você estar criando a sua conta é a Amazon. Amazon, maior loja do mundo, junto com a AliExpress, aquelas empresas chinesas. Lá você consegue estar também divulgando uma série de produtos da Amazon. Está indicando o Kindle, está vendendo também produtos diversos que vendem lá. E o mais legal, e-books, que a Amazon tem o Kindle e também livros. Então, a Amazon é bem legal e tem um projeto de afiliação muito bom também. Comissões muito boas e é bem legal para você estar divulgando. Então, o primeiro passo é esse. Você está criando a sua conta nessas empresas. Por quê? A partir daí, você vai poder estar recomendando as pessoas. Então, se alguém chegar para você e falar assim, Ah, eu quero comprar um celular da Samsung. Você fala, calma, compra comigo. Aí você vai lá, compra para a pessoa, compra com ela, como você preferir. E aí você ganha a comissão só de estar fazendo pelo seu link de afiliado. Beleza? Então, vai ser fácil você estar fazendo venda desses produtos. Porque eu tenho certeza que na sua família, os seus amigos, eles sempre acabam comprando celular, geladeira, eletrodomésticos, livro. Alguma coisa eles compram. As pessoas não passam o mês inteiro sem comprar nada. E aí que você vai estar ganhando suas comissões. Eu vou explicar depois melhor como você pode estar oferecendo isso para as pessoas. Mas só de você pegar a ideia por trás do método, eu tenho certeza que você já vai conseguir ter várias ideias também de estar aplicando isso na sua vida. Qualquer dúvida é só falar, estou aí à disposição. Faça o seu cadastro para a gente já começar a ganhar dinheiro. Forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Opa, Victor Paland aqui. Vamos então para a nossa terceira aula. Essa é muito legal. A gente vai falar agora do método a criar um produto após ser pago. Como que funciona isso? Como que é você criar o produto após você ser pago? Esse já testei, extremamente validado e funcionou muito bem. Em 2016, eu lancei um projeto chamado Impremais. Esse projeto Impremais, a minha ideia era criar um e-commerce de vídeo-aulas que as pessoas pagassem um valor pequeno para ter acesso a vídeos específicos, criadores específicos. Então, se tivesse uma dúvida sobre, por exemplo, como criar uma sequência de e-mails, eu poderia ir lá, pagar baratinho e ter acesso a uma vídeo-aula explicando sobre isso. Era um projeto bem legal. Aí, o que eu pensei? Victor, o que eu crio primeiro? Eu preciso criar mil aulas para esse projeto se tornar rentável. Porque aí uma pessoa gosta de uma aula, compra outra, compra outra, compra outra, e quando vê, gastou cem reais em aulas. Então, a ideia era justamente ter um volume muito grande para tratar muitos problemas e assim se tornar um e-commerce bem legal. O projeto está em stand-by, mas porque eu acabei me direcionando para outros projetos, apareceu outras coisas, mas a ideia se validou. Por quê? O que aconteceu? Foi o seguinte, eu falei com as pessoas que me seguiam, criei um formulário e mandei para as pessoas que me seguiam, perguntando o que elas gostariam de saber e se elas estavam dispostas a pagar por isso. Aí, elas colocaram lá, eu gostaria de saber como escrever e-mail persuasivo, gostaria de saber como criar a lista de e-mail, gostaria de saber como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer aquilo outro. E as pessoas foram preenchendo e colocando que elas estavam dispostas a pagar. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com cada uma e falei assim, para eu gravar essa aula, vai custar R$ 9,90. Você quer pagar R$ 9,90 para eu gravar essa aula para você? A maioria falou, quero, lógico, quero pagar R$ 9,90 e tal. Aí, eu passei o link e as pessoas pagaram. Então, só nesse projeto aí, eu consegui vender 50 vídeos, aulas, assim, rapidinho. Foi 50 vídeo-aulas em questão de uma semana. Então, foi aí monetizado R$ 500,00, né? Cerca de R$ 500,00. O que isso significa? Eu ganhei muito dinheiro? Eu não ganhei muito dinheiro. Mas talvez R$ 500,00 a gente ajudasse de alguma forma. Não ajudaria uma renda essa de R$ 500,00? Legal. Mas a ideia não era nem os R$ 500,00 iniciais. Elas eram apenas para quê? Para se pagar. Para eu pagar o meu tempo, pagar o início do projeto. Eu não estava mirando os R$ 500,00 em si. Só que eu já tive os 50 vídeos que as pessoas queriam. Então, em vez de eu sair criando vídeo aleatoriamente, sem saber se as pessoas comprariam ou não, eu criei vídeos já que as pessoas pagaram. Então, o projeto, ele se tornou lucrativo desde o dia 1. Sensacional, não é? Então, pensa comigo. Se você perguntasse para as pessoas o curso que elas gostariam de comprar, o que elas gostariam de aprender. Depois do EmpreMais, eu fiz um novo teste. O que eu fiz? Eu perguntei para as pessoas o que elas gostariam de saber. Quase que a mesma ideia. E se elas pagariam por isso. Só que em vez de fazer aula, eu vi qual que se repetia mais e lancei um curso. Então, eu lancei para essas pessoas. Olha, um curso, R$ 97,00, você pode estar pagando e estar se inscrevendo, tudo e tal. Também, em questão de poucos dias, vendeu R$ 12,00. Então, R$ 12,00 a R$ 100,00 dá R$ 1.200,00. Ou seja, eu criei um curso após receber R$ 1.200,00. E depois eu poderia vender aquele curso continuamente. Então, em vez de eu criar um curso e ir atrás dos alunos, eu já criei um curso com alunos. E isso fez com que eu tivesse mais confiança, ganhasse dinheiro desde o início e não precisasse ter aquela esperança, da dúvida. Ah, será que eu vou vender? Será que eu vou gastar dias gravando e vou vender? Não. Eu já lancei, já sabendo que tinha dinheiro em caixa. Então, a ideia desse método, criar um produto após ser pago, não é você monetizar e ficar rico naquele instante. É você ficar rico depois. É você vender depois. É você ganhar dinheiro depois. Mas no estágio 1, no dia 1, você já ganha dinheiro. Então, eu ganhei R$ 1.200,00 para lançar aquele curso. Entendeu? Depois disso, eu vendi aquele produto várias e várias vezes e fui ganhando mais e mais dinheiro. Só que eu já comecei ganhando dinheiro na própria gravação. Eu emprei mais a mesma coisa. Depois que eu gravei aquelas 50 aulas, eu revendi aquelas aulas. Eu coloquei as aulas em outros produtos. E elas já estavam gravadas. Eu já tinha ganhado um dinheirinho. Então, eu não parti do zero. Eu parti já com alguma coisa em caixa. Então, vamos pensar aí. Como que você pode estar conversando com as pessoas que te seguem, conversando com as pessoas que já são seus clientes para estar perguntando o que elas querem e você lançar a partir daí um produto que elas queiram pagar. Então, você já pergunta. Ah, gostaria de aprender a fazer uma dieta para emagrecer. Legal. Está disposto a pagar R$ 50,00 por isso? Estou. Então, toma. Paga R$ 50,00 que eu faço esse curso. Você faz isso com 10 pessoas, são R$ 500,00. Você fez isso com 100 pessoas, são R$ 5.000,00. E depois de gravado, você revende, 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 revende esse produto e ganha dinheiro toda venda. Aí você vende todos os dias, você ganha dinheiro todos os dias. Vende toda semana, você ganha dinheiro toda semana. Mas percebe como a primeira venda vai sair muito fácil? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Por quê? Porque você vai perguntar para as pessoas o que elas querem e a partir daí está criando o seu produto. Elas vão falar, eu quero, eu quero pagar. Meu filho, você não precisou de site, não precisou de blog, não precisou de e-mail marketing, você não precisou de nada. Você pode fazer isso pelo próprio WhatsApp. Você tem contato no WhatsApp? Então, faça isso. Você tem lista de e-mails? Você faça isso. Uma coisa que eu fiz também, que deu muito certo, que você pode fazer, é pegar todos os e-mails das pessoas que já interagiram com você. Pronto, você já vai ter a sua primeira lista de e-mails. Então, você pode entrar no Outlook e baixar os e-mails das pessoas. Aí você vai ter 100, 200, 300 e-mails. Imagina, você já começa o seu projeto com uma lista, que você não pagou nada. Aí você conversa com eles. O que você gostaria de saber do meu trabalho? Eu sou nutricionista, eu sou fisioterapeuta, eu sou advogado, eu sou... O que você gostaria de saber? Ah, gostaria de saber... Tá disposto a pagar? Tô disposto a pagar. Aí você pode até perguntar, quanto? Você vai falar, 30 reais, 50 reais, beleza. Compra. A ideia aqui não é necessariamente a primeira venda. A primeira venda é só pra você se pagar, se monetizar, embolsar um dinheiro. O dinheiro vem depois, quando você passa a revender esse produto como um produto seu. Você vai ter um produto já pra vender na internet, pra vender no Instagram, pra vender por funil, por anúncio. Aí você vai começar a criar o seu negócio. Você tá sendo financiado pra criar o seu negócio. Essa estratégia é fenomenal. Já usei várias e várias vezes. Posso usar agora mesmo. Posso pegar aqui meu celular, mandar um e-mail. Manda um e-mail pra alguém perguntando, pra minha lista perguntando o que quer saber. Se tá disposto a pagar. Pronto. Uma hora pra outra aqui eu posso fazer algum dinheiro pra tá lançando um produto. Depois eu lanço esse mesmo produto e ganho dinheiro com ele de novo. Beleza? Então, foque nisso. Se você quiser ser produtor, né? Se você quer criar produtos, criar e-book, criar consultoria, criar mentoria. Pergunte às pessoas antes. Veja o que elas querem saber. Ofereça exatamente o que ela quer saber. E cobre por isso. Assim você vai conseguir vender. A ideia de aula é legal. Apesar de ser mais barato. É legal porque você consegue agradar todo mundo. Você pode fazer as aulas que todos pedirem. Se 100 pessoas preencherem, você cobra 50 reais. E ganha 5 mil reais. Então você pode cobrar de todo mundo. Curso, você vai ter que pegar os mais populares. Porque não dá pra criar 100 cursos, né? É difícil. Curso tem várias aulas. Tem que planejar. Tem que desenhar, etc. Então é mais complicado. Aí curso é um pouco mais caro. Você pode lançar por 100 reais, 200, 300 reais ou até mais. Só que você vai vender pra menos pessoas. Porque você vai ter que pegar aquelas que querem aprender o mesmo assunto. Mas também é uma ideia. Ou seja, vai depender muito. Vai depender muito da sua estrutura. Vai depender muito do seu objetivo. Da sua energia e tal. Mas que vai funcionar? Vai. Pra esse exercício, você só vai precisar de uma planilha de Google. E de um meio de contato com as pessoas. Pode ser WhatsApp. Pode ser e-mail. Pode ser redes sociais. Pode ser Instagram. Stories. O que quer que seja. Fechou? Coloque isso em prática. Eu tenho certeza que você vai estar vendendo já amanhã mesmo. Então é isso. Qualquer dúvida é só falar. Um forte abraço. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Opa, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta nessa aula. Vamos analisar a questão de como falar com o seu público. Como obter respostas essenciais que facilitem a sua venda. A gente viu no método ser pago para criar o produto. Que a ideia é fantástica. Você recebe o dinheiro para então você criar algo. Ou seja, você é financiado para estar desenvolvendo o produto. Em vez de você criar um produto do zero, passar semanas gravando, semanas escrevendo. Você pergunta para as pessoas. O que você quer? Você vai falar. Eu quero aprender a costurar. Você fala. Legal. Eu tenho um curso de aprender a costurar. 100 reais. Quer comprar? Quero. A pessoa compra. Ela falou o que ela quer. Vai ficar muito mais fácil de ela pagar. Você fala. Legal. Eu vou te entregar um pouco por semana. Vou te entregar daqui 15 dias. Enfim, você explica para ela de uma pré-venda e ela te paga. Aí com esse dinheiro em mãos, você cria o seu produto que depois você pode vender para outras pessoas. Não é exclusivo dela. Você pode revender. Então em vez de você gastar tempo criando um produto para depois tentar vender, você vende o que as pessoas querem comprar. E você ainda pode revender depois para mais e mais alunos. Beleza? A ideia é genial porque você ganha dinheiro desde o primeiro dia. Então você já pode amanhã mesmo estar fazendo a sua primeira venda online. Show? Agora a questão de respostas essenciais para estar criando esse produto, para estar vendendo qualquer produto que seja. Como funciona? Você pode criar uma planilha ou você pode nem criar uma planilha. Perguntar um a um no WhatsApp, por exemplo. Então é importante você ter uma rede de contatos no WhatsApp, ou então no Instagram, ou então no Facebook, ou então uma lista de e-mails. Como eu falei na outra aula, eu vou repetir. Você pode pegar todo mundo que você já interagiu por e-mail, colocar numa planilha e você vai ter uma lista de e-mails de pessoas que já te conhecem. Eu já fiz isso. No Outlook tem a opção de você baixar os e-mails. Baixei tudo. Aí eu peguei de um monte de gente. Deu milhares de pessoas. Porque eu peguei gente que eu converso desde 2012. Então são aí sete anos. Peguei e-mail de pessoas de sete anos que eu venho conversando. Deu milhares de e-mails de feitos. Milhares de endereço de e-mail. Pronto. Mandei um e-mail para essa galera. Milhares de e-mails que eu não tive que pagar. E são pessoas que já me conhecem. Então você pode fazer uma lista de e-mails agora, do zero, sem nenhum custo. Show, não é? Então você precisa ter um público. Beleza. Você tem o seu público. Você cria uma planilha. Ou então você pergunta um a um e você vai preenchendo algum lugar. Um Word, um bloco de notas, o que quer que seja. Você precisa saber. Um, o que a pessoa quer resolver. O que ela quer comprar, o que ela está buscando. Dois, é importante você saber se ela está disposta a pagar, dependendo do produto. Ou então se for um produto óbvio, tipo um celular, é claro que ela está disposta a pagar. E três, é importante você saber o quanto ela quer pagar. Será que ela quer comprar um celular de dois mil reais, celular de quatro mil reais, celular de oitocentos reais, o que quer que seja. Por quê? Vamos imaginar que a pessoa coloca lá, você mandou isso para um grupo, aí a gente fala assim, eu quero uma geladeira frost free até mil e quinhentos reais. Beleza. Quero um celular Android até mil e quinhentos reais. Beleza. Eu quero uma churrasqueira elétrica da marca Cadence. Beleza. Aí você vai tendo tudo planilhado. Para quê? Aí você pode ir pesquisando depois e estar levando esse produto para as pessoas de acordo com o orçamento delas. Então três opções de celular, três opções de geladeira. E lembra da outra aula que a gente falou das plataformas? Você entra lá na Filio, vê todas as ofertas de geladeira. Entra na B2W, lá na filiados.com, você vai ver na Americanas, na Submarino, Shoptime, todos os modelos de geladeira que eles têm. Você consegue assim pegar tudo e estar mostrando para a pessoa os melhores preços, melhores condições, melhores fretes. Aí vamos supor que você conseguiu 50 respostas e que 25 pessoas paguem. 50% paguem. Então vamos supor que você ganhe desses 25, aí você ganhe 50 reais de comissão. A gente está no baixo. Você vai ganhar aí então pelo menos mil reais. Você vai ganhar aí mil e duzentos e cinquenta reais, por aí. Isso só fazendo o óbvio, que é pegar o que a pessoa quer comprar e mostrar para ela a melhor oferta. Isso pode fazer em um dia. Agora imagina se você consegue fazer isso de maneira recorrente. Falar com mais e mais pessoas. Às vezes até criar um cartãozinho, um panfletinho. Encontre as melhores ofertas para você de graça. Eu compro na internet para você. Qualquer coisa. Compro livro para você, compro geladeira, compro eletrodoméstico, compro DVD, compro Blu-ray, compro videogame, compro roupa. Até roupa. Enfim, realmente qualquer coisa. Porque as 10 plataformas que eu te mandei, elas têm quase todos os produtos que você encontra na internet. Então é importante você saber o que a pessoa quer comprar. Se ela está disposta a pagar, dependendo do tipo de produto que é. E o quanto ela quer pagar. O quanto ela está disposta a investir. Que aí você consegue fazer esse trabalho pela disposição. E está mostrando pelas ofertas, pelo seu link de afiliado. Assim você vai estar conseguindo ganhar comissão para cada venda. Ou então, se você não for vender como afiliado, você consegue criar o produto e vender pelo preço que ela quer pagar. Então, vamos supor que ela quer comprar um curso de como costurar e ela quer pagar no máximo R$200. Beleza. Você faz o curso de como costurar, recebe os R$200. Depois você vende para outras pessoas o seu curso de costura. Você já recebeu na entrada para estar criando o seu produto. Então você pode tanto ser produtor, criar seus produtos, quanto você pode ser afiliado e indicar produtos que já existam. Produtos que já estão fáceis de você dar para a pessoa. Quer dizer, comprar o celular, você não precisa se preocupar com nada. Não se preocupa com entrega, não se preocupa com a loja, com a nota fiscal, com o estoque, nada. Você só passou o link, a pessoa pagou, você recebe a sua comissão e a pessoa recebe o produto na casa dela. Fechou? Não fica mais caro para ela, a comissão sai da própria loja, então todo mundo sai ganhando nessa equação. Inclusive, você pode ter acesso a ofertas que ela não teria se ela fosse pesquisar por ela mesma, por você ser um parceiro da loja. É isso, qualquer dúvida é só falar, estou à disposição. A gente se vê então na nossa próxima aula. Até logo, tchau, tchau. Opa, Victor falando de aqui. Vamos adentrar mais nessa questão das perguntas, tá? Na última aula, eu falei sobre as perguntas básicas. Que é o que a pessoa quer comprar, se ela está disposta a pagar e quanto ela está disposta a pagar. Então, se é celular, você só faz duas perguntas. O que ela quer, qual o celular que ela quer e qual o preço que ela quer pagar no celular. Qual geladeira ela quer, quanto ela quer pagar na geladeira e tal. Mas você pode, às vezes, melhorar as questões dependendo do seu nicho, do seu tipo de produto, do seu mercado. Por exemplo, vamos supor que você trabalhe com serviços. Aí você pode fazer um questionário um pouco mais complexo. Você pode perguntar para a pessoa em quanto tempo ela quer receber aquilo lá. Você pode fazer, às vezes, marcar uma reunião. Perguntar se está disposto a marcar uma reunião para explicar melhor sobre a sua necessidade. Por quê? Quanto mais você conseguir o segredo do método Primeira Venda Online, o segredo é ser personalizado. Porque a ideia aqui é você criar algo que as pessoas queiram muito comprar. Vamos supor que você ensine mágica. Ensine a fazer mágica. Eu gostaria de aprender mágica. Então, você poderia me mandar o questionário e eu responder para você. Eu gostaria de aprender mágica, queria que você me ensinasse. E eu estou disposto a pagar X reais pela sua aula, X reais pela sua consultoria, pela sua aula, para o Skype. Ou então, X reais pelo curso que você vai vir a lançar. Então, tem diversos meios de você estar me atingindo. Aí, beleza. Aí você fala, legal, Victor. Eu consigo fazer para você a aula, a consultoria, o curso por X reais. Fechou? Me transfere aí, então, que a gente já garante isso. Eu transferiria numa boa, porque é o que eu quero pagar e é o que ficou dentro do meu orçamento. Então, o quanto mais você tornar suas perguntas e a sua interação personalizada, mais a venda é garantida. Aí, algumas pessoas podem falar, mas Victor, isso daí não é escalável. Depende muito. Por exemplo, se você está vendendo uma consultoria, aí tudo bem, às vezes não é escalável. Mas se você cobrar um preço bom, por que não? É verdade? Vamos supor que você cobre para a sua consultoria 80 reais a hora. Vamos imaginar, 80 pau a hora. Então, se você conseguir fazer 3 consultorias por dia, 3 horas por dia, já são 240 reais. Em um mês, 20 dias úteis, são mais de 4 mil reais, trabalhando 3 horas por dia. Então, é um bom dinheiro. Apesar de não ser escalável, é uma boa grana que você ganha trabalhando pouco. Outro exemplo. Você pode tornar escalável, digamos, a pesquisa por preço. Então, vamos supor que a pessoa queira comprar um celular e você começa a bombar isso. Aí, todo dia você receba 30 desejos das pessoas de compra. O que você faz? Você pode ter uma pessoa, uma equipe mais para frente, alguém que só te ajude a encontrar essas ofertas. Alguém que entre nas plataformas com você, que separa as melhores ofertas, que mande para as pessoas. Então, acaba se tornando escalável, porque é um serviço que não requer muito trabalho. É um serviço que você passa o link, a pessoa compra e você ganha comissão. Então, é muito fácil. Você pode até mesmo comprar para a pessoa. Ela pode te passar o dado do cartão, ou te passar as informações de endereço, de nome completo, de dados. E você compra por ela, imprime o boleto por ela. Então, as opções são imensas. O importante, acima de tudo, é deixar personalizado. Por quê? Você pode depois até mesmo revender o que você criou. Então, se você for criar um curso, você pode vender para as pessoas. Então, três pessoas decidiram comprar na pré-venda. Pagaram 200 reais cada uma. Você ganhou 600 reais. E depois você relança por 500, quando já tiver o produto pronto. Então, você recebeu 600 reais para criar o produto. Depois, cada novo aluno, você vai ganhar 500 pau. E você criou um produto com três pessoas que vão te ajudar a melhorar o produto. Que vão te ajudar, vão te falar o que elas querem ver. As aulas que elas querem assistir. Os problemas que elas querem resolver. Então, você vai criar um produto muito bom, muito melhor. Do que se você partisse da sua mentalidade, da sua ideia. Ah, eu acho que as pessoas querem aprender. Você não acha. As suas vão te dizer. Então, vai ficar muito mais certeiro. Então, isso funciona tanto para produtor. Que a gente quer criar algo. Gente que é afiliado e quer indicar algo. Então, vai ficar aí de acordo com o business. Com o negócio que você quer estar criando. Mas, é importante você acertar muito bem nas perguntas. E tornar personalizado. Você pode, às vezes, nichar. Por exemplo, você se tornou o caçador de celular. Você só acha os melhores celulares pelos melhores preços da internet para as pessoas. Então, você pergunta o modelo que ela quer. Para que ela vai usar o celular. Aí, você mostra pelas melhores opções. Porque, às vezes, as pessoas não manjam de celular. Elas nem sabem qual modelo elas querem. E aí, você indica para ela três lojas com os melhores preços. E ela escolha a loja que ela quer. Enfim, as oportunidades e as variações são muitas. O foco sempre é vender para a pessoa aquilo que ela quer muito comprar. Porque a sua venda vai ser muito fácil. E você vai ganhar o dinheiro na moleza. Fechou? Qualquer dúvida, é só falar então. Bora colocar em prática. A gente se vê na próxima aula. Até logo. Tchau, tchau. Opa, aqui é o Victor. Vamos continuar então. Quando eu falo criar um produto. Muita gente pensa assim. Puta, Victor. É complicado, hein? Criar um produto. Fazer algo do zero. Escrever algo. Gravar. Tudo isso que você está fazendo. Estou aqui com uma câmera profissional. Com um softbox. Depois tem a edição. Complicado demais para mim, Victor. Calma aí. Existem três tipos de produtos que são extremamente tranquilos de você estar criando. E que ainda assim tem um valor agregado muito bom. Beleza? Vamos analisar então. Primeiro. Eu adoro esse. Sabe como funciona? É o seguinte. Você vende para as pessoas um produto ao vivo. Uma aula ao vivo. Uma mentoria ao vivo. Quer que seja ao vivo. Porque qual que é a ideia? É você não precisar fazer de antemão. Então vamos supor que você seja professor de filosofia e está vendendo um produto sobre sockets. Vamos imaginar. Aí você que você faz. Nas suas horas vagas você vai lá e cria slides. E você vende para as pessoas. Ó. Quem quer ir aprender sockets? Aí as pessoas falam. Eu quero aprender. Estou disposto a pagar. Quero aprender. Estou disposto a pagar. Quero aprender. Estou disposto a pagar. Eu pago R$100, R$100, R$120, R$100, R$630, R$90 e tal. E você fala assim. Beleza galera. Eu vou dar uma super aula de 3 horas. Um workshop online. R$100 sobre sockets. Aí 10 pessoas vão comprar. Você ganhou R$1.000. Você vai lá. Dar essa mega aula. Esse workshop. Você vai ter R$1.000 já na conta. E depois que você já fez a aula ao vivo. Que você respondeu todas as dúvidas. Que você interagiu com a galera. Enfim. O que você faz? Você pega essa gravação. E vende essa gravação. Então você recebeu o dinheiro. Para fazer o ao vivo. E depois você vende a gravação. Para outras pessoas. Afinal. Você vai ter um conteúdo. De muito valor. E que. Você já foi pago. Para estar fazendo. Não é fácil. Show de bola. Além disso. Você não vai precisar de toda uma estrutura. Não vai precisar de. Uma edição tão boa. Não vai precisar de softbox. Por quê? Que é ao vivo. Por slide. Então a qualidade vai sair boa. É só você ter um áudio bom. Às vezes o próprio notebook. Ou então comprar um microfone. Daqueles de 20 reais. Resolve. Que você vai conseguir criar um produto bem legal. Bem bacaninha. E com mínimo de esforço. Tá? Então esse é um tipo de produto aí. Que você consegue criar. Rápido. Fácil. Sem estresse. Segundo tipo de produto. É você pagando alguém. Por que não? Não é verdade? Então você percebeu que muita gente quer aprender a receitas para emagrecer. Você vai lá. Paga alguém. Alguém que manja do assunto. Alguém que entende do assunto. E faz esse produto. Então. Você vai gastar às vezes. Sei lá. 200 reais. Você vai pagar para alguém fazer. Só que você já recebeu 600. Então você pagou 200. Você ainda sobeu 400 reais. E você ainda tem o produto pronto. Ou seja. Você não teve que nem gastar tempo para fazer. Não teve que se esforçar. Não teve dor de cabeça. Alguém fez por você. Você ganhou dinheiro para isso. E você vai poder revender esse produto ainda. Continuamente. Então também é uma fórmula 10. Que você faz muito fácil. Faz sem esforço. Sem estresse. É só tomar cuidado em questão contratual. Para você assinar um contratinho com a pessoa. Para ela não querer os direitos. Não querer vender o produto. Não falar que o produto é dela. Para ela te ceder os direitos de revenda do produto. Porque aí você fica protegido legalmente. E a terceira técnica é muito bacana. É você usar o seu tempo livre para estar criando o seu produto. Vamos imaginar que você passe uma hora na ida do trabalho. No trânsito. E uma hora na volta do trabalho no trânsito. Duas horas por dia parado no trânsito. O que você pode fazer? Você pode colocar um gravador no seu carro. Enquanto você está no trânsito. Você está falando. Falando. Então você fala sobre o que você manja. Ah, eu sou fisioterapeuta. Eu sou advogado. Eu sou nutricionista. Sai falando. Fala conteúdo. Fala técnica. Fala dica. Passa um monte, um monte, um monte, um monte de informação. Por quê? Se você passar uma semana fazendo isso. Você vai ter 10 horas de gravação. E 10 horas de gravação. Acredite. É muita coisa. Então você vai ter aí produto para você estar cortando. E fazendo uma série de podcast. Você pode mandar para algum editor fazer slides dessas aulas. Você pode transformar. Você pode mandar para um jornalista. Para algum escritor. Transformar essas 10 horas de podcast em um ebook. Em um livro. Inclusive um livro mesmo. Porque 10 horas deve dar umas 400, 500 páginas de conteúdo. Então o ponto é. No seu horário livre. No seu dia a dia. Você pode estar criando o seu produto. Você não vai nem precisar adaptar a sua rotina. Ou às vezes então no horário de almoço. Você almoça em 45 minutos. E grava 15 minutos todo dia. 15 minutos tranquilo. Em uma semana. Você já vai ter 75 minutos. O que dá aí. 1 hora e 15. O que também é. É bastante tempo. Então é importante você aproveitar esses pequenos momentos do seu dia. Você vai conseguir criar um produto. E estar vendendo já para o seu público. Então não é necessário você. Cortar o horário com a família. Você acordar mais cedo. Dormir mais tarde. Não. Você encaixa nos pequenos espaços que você tem. E assim você já vai conseguir criar algo muito legal. Então para recapitular. Primeira dica. É você vender uma aula ao vivo. Aí você vai entregar esse produto ao vivo. 3 horas de conteúdo. 2 horas de conteúdo. Você já vai ser pago para entregar isso ao vivo. Depois você pega a gravação e revende. Segundo é você pagar alguém. E então você cobra. Sei lá. 200 reais das pessoas. Você consegue 4 pessoas. Você recebe 800. Paga 300 reais para alguém. Você ganha 500 reais. E ainda tem um produto pronto. Beleza? Então essa é a ideia. E a terceira. É você ser pago. Usar a estratégia de você ser pago para criar o produto. E você fazer esse seu produto nas horas vagas. Num podcast. Escrevendo. Gravando áudio. Gravando vídeo. Fazendo slides. Enfim. O que você mais se adapta. Desde que tem timidez de fazer esses vídeos. Beleza. Grava áudio. Pega um gravador e fica gravando. Falando, 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 falando. Alguém vai lá, edita e transforma num produto. Então não é necessário também ter uma grande expertise. Ou então ter muita desenvoltura. Porque qualquer conteúdo de valor, de qualidade. Pode se tornar um produto muito bom. Fechou? Então é isso. Anote essas dicas. Use aquela que você mais sentir a vontade. E bora trabalhar. Um forte abraço. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Opa. Victor falando aqui novamente. E vamos agora falar sobre os três passos. Pra você iniciar e concretizar uma venda online. A gente já viu qual que é a estrutura da venda. É você vender as coisas que as pessoas querem comprar. E isso tem três etapas. A primeira etapa é a da prospecção. Você precisa chegar nessas pessoas. Você precisa atingir essas pessoas. Você precisa ter uma forma de conversar com elas. Então redes sociais ajuda muito. WhatsApp ajuda muito. Você pode usar sua lista telefônica. Enfim, qualquer coisa. Sua rede de amigos. O que você tiver pra conversar com as pessoas. É fundamental pra você estar colocando esse projeto em prática. Lista de e-mails que você já tenha. De pessoas que você já conversa por e-mail. No seu Gmail. No seu Hotmail. No seu Yahoo. Onde quer que seja. Outra estratégia é você prospectar isso na internet. Você entrar em site. Ver qual que é. Contato, arroba, não sei o que. Você pega. Contato, arroba, não sei o que lá. E vai mandando e-mail um a um. É uma forma meio cansativa. Mas também é bem interessante. Eu já usei isso. Inclusive. Com essa estratégia. Eu consegui falar com o diretor da Nubank. Olha que louco. Ele respondeu o meu e-mail. O e-mail frio que eu mandei. Nunca tinha falado com ele. Achei na internet o e-mail dele. Mandei uma mensagem. Ele respondeu. Encaminhando pra um setor. Super solícito. Super gente boa. Então é pra mostrar que funciona. Só precisa chegar nas pessoas. Beleza? Então a prospecção. Segunda etapa é ter a oferta. É você perguntar à pessoa. O que você quer comprar? O que você gostaria de estar adquirindo? O que você gostaria de aprender sobre XYZ? O que você gostaria de resolver sobre a sua vida pessoal? Quantos xílios você gostaria de perder? É você ter algo pra oferecer a essas pessoas. É você ter algo que chame a atenção delas. Beleza? Então essas duas etapas a gente já viu até aqui. Basicamente. Não tem muito segredo. É você então. Perguntar pra elas. Obter a resposta. Você pode mandar uma planilha pra eles responderem. E você ter a resposta. Eu já tive planilhas respondidas por mais de 500, 600 pessoas. Mas é porque também. Na época eu tinha uma lista muito boa. A gente sempre vem trabalhando as listas que a gente tem. Os nossos seguidores e tal. Se você estiver começando. Você vai ter menos respostas. Mas o importante aqui é dar o primeiro start. Então mesmo que você tenha 10 respostas. Se 5 comprar. Você já fez 5 vendas. Se você nunca fez uma venda online. Já vai ser um baita sucesso. Não é verdade? E a terceira etapa. É a mais importante talvez. E uma que a gente não falou ainda. Que é o follow up. Ou seja. Cobrança. Vamos colocar assim. Por que? As pessoas as preenchem lá. Eu quero comprar. Eu quero comprar. Eu quero pagar. Só que na hora que você manda o link. Pode ter certeza que uns 80% não vão pagar na hora. Eu vou ficar enrolando. Vou te deixar no vácuo. Não vão responder. E o que isso significa? Que você precisa ficar em cima delas. Então. É mandar e-mail perguntando. Ei. Aproveita. Essa oferta vai expirar. É você ligar. A pessoa. Ei. Você ficou com alguma dúvida? Eu vi aqui que você não terminou ainda a sua inscrição. Você falou que queria. Agora você não quer mais? Como assim? Então. É você ter esse processo de follow up. Você não desistir no primeiro contato. Você continuar insistindo. Continuar falando. Sem ser chato. Para que a pessoa. Às vezes se lembre. Eu muitas vezes esqueço de comprar alguma coisa. Então. Vou deixando. Vou postergando. E assim. Passam dias. Sem. Sem pagar nada. Sem comprar. Tá? Então. É importante você manter esse contato com a pessoa. Para não esfriar. Você ainda assim. Continuar lá. Aquecido. Beleza? Então. É importante você prospectar. Ter algo para oferecer. Algo para as pessoas comprarem. E depois você ficar cobrando essas pessoas de pagar. Aquelas que não pagaram de cara. Porque aí você aumenta a sua taxa de compensação. De boleto. Pagamento de cartão de crédito. E isso que vai fazer você ganhar bastante dinheiro. Tá? Então. Os passos são muito simples. É um processo muito tranquilo. É um processo muito fácil. É só legal você falar direitinho. Ser sempre solícito. Sempre educado. Responder rápido. Isso é essencial também. Ficar ligado no WhatsApp. Ficar ligado na caixa de e-mails. Porque demorar para responder. Faz com que às vezes a pessoa. Ela perca o. Aquela impulsividade da compra. E não compra. Ainda mais se for um produto. Entre aspas. Desnecessário. Como um celular. Um videogame. Sabe? A pessoa pensa. Eu não preciso do celular agora. Aí ela acaba deixando para o mês seguinte. E você perdeu a venda. Então é essencial você ficar sempre em contato com a pessoa. Até ela passar o cartão de crédito. E você ganhar a sua comissão. Fechou? É isso então. Qualquer dúvida. É só falar. Estou aí à disposição. Bora colocar em prática. Forte abraço. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Opa, Victor Plundi aqui novamente. Dessa vez vamos analisar aqui a questão das técnicas avançadas de comunicação. É importante você sempre se comunicar com o seu público, com o seu prospect, com a pessoa que vai comprar de você. Com persuasão. E aí quem chama isso de copywriting. Que é a minha especialidade. O que eu mais gosto de falar, o que eu mais gosto de fazer. É falar sobre comunicação persuasiva. Porque as palavras têm poder. As palavras podem convencer a pessoa. As palavras podem deixar mais claro que aquilo que você está vendendo. Pode mostrar o seu diferencial. É importante você sempre estar utilizando uma comunicação persuasiva. Aqui eu vou passar algumas dicas para você. Primeiro. É importante você ter... Sempre buscar clientes de sucesso. Ou então pessoas que estejam satisfeitas com o seu produto, com o seu serviço. Por quê? Isso se chama prova social. Então se você colocar no seu site, por exemplo. Que você já atende outras pessoas que estão felizes. Colocar depoimento, vídeo ou então texto. Vai deixar mais seguro para a pessoa nova que não te conhece. Ela vai ficar mais tranquila de fazer negócios com você. Por isso que tem gente que coloca selo do reclame aqui. R-A-1000. Significa que tem um bom atendimento. Ou então aquele selo de EBIT. De seguro, né? Que é de segurança. SSL. Por quê? Tudo isso é para tentar mostrar que a empresa tem um bom atendimento. Ela tem uma fama. Ela tem um reconhecimento. Isso se chama prova social. Outra dica importante. Você tem que tentar mostrar também a sua autoridade no assunto. Se você tiver algum certificado. Mostrar o seu certificado. Mostrar o que você já estudou. Onde você já estudou. Se você, por exemplo, é da área da saúde. Mostrar a sua graduação. Sua posse ao mestrado. A sua área de especialização. Mostrar o que você já fez. Seus livros. Seus eventos. Algo que traga autoridade para você. Que as pessoas passam a respeitar mais. E confiar mais na sua palavra. Ok? Outra dica muito importante também durante a sua comunicação. É você trabalhar a questão da reciprocidade. Porque a partir do momento que você quer vender alguma coisa. Não é legal ser extremamente vendedor. Porque as pessoas criam uma barreira. Você fica meio com receio. Reciprocidade é você ajudar a pessoa. Ou você passar informações para ela de graça. Para ela confiar em você. Se sentir tranquila. Confortável. Para estar comprando. Então muitas vezes ela quer comprar um celular. Vamos imaginar que você quer vender um celular. Aí você pode explicar para ela o hardware. Explicar para ela a questão de memória RAM. Explicar para ela o que significa octa-core. Qual que é a versão do Android. Sabe essas coisas que as vezes as pessoas não sabem? Você explicar. Porque a pessoa vai se sentir grata. Vai falar. Nossa. O cara perdeu aqui 15 minutos me explicando sobre o celular. É muita mancada eu não comprar nada com ele. Aí o que a pessoa faz? Compre alguma coisa com você e você ganha dinheiro. Então perceba que os vendedores que sempre são mais solícitos. Sempre são mais divertidos. Sempre explicam mais as coisas. Acabam sempre fechando alguma venda. Porque mesmo que a pessoa as vezes não queira comprar. Ou esteja meio em cima do muro. Ela se sente em débito. Porque o cara atendeu tão bem. Que ela quer de alguma forma retribuir aquilo. Então isso se chama reciprocidade. Existem também ainda outros gatilhos. Como por exemplo a questão de escassez. Urgência. É sempre você colocar isso na cabeça da pessoa. Olha. O celular vai esgotar. São as últimas unidades. A oferta é boa. Compre o celular logo. Olha. Se você não comprar o celular até amanhã. O preço vai subir. Então compra esse celular logo. A partir do momento que você pressiona a pessoa assim. Mas de forma verdadeira. Ela acaba tomando uma atitude mais rápida. Mas tem que ser verdadeira. Por quê? Se você fala para a pessoa assim. Olha. Está acabando o estoque. Isso é tão clichê. Que a pessoa não vai acreditar. Não vai confiar em você. Então a sua escassez. A sua urgência. Tem que ser verdadeira. Você tem que de alguma forma. Usar isso. Quando realmente tem algum embasamento. Por exemplo. Por que Black Friday vende tão bem? Porque a escassez. A urgência é real. Black Friday. Sexta-feira. Então às vezes a loja pode estender. Para a sala de domingo. Tal. Mas é um espaço muito curto de tempo. Então a pessoa realmente não tem muito o que pensar. E ela acaba às vezes comprando algo na impulsividade. Um celular. Uma TV. Um drone. Ou o que quer que seja. Porque ela sabe que a data é específica. E ocorre uma vez por ano. Ok? Então é importante você também usar isso quando possível. Acima de tudo também. Você tem um diferencial. Por mais que você seja uma pessoa indicando produtos. O que parece às vezes algo banal. Não. Você é um cara foda. Fazendo a pessoa economizar dinheiro. Fazendo a pessoa ganhar tempo. Então de qualquer forma. Você tem que mostrar para ela. Que você não é simplesmente alguém que vai dar um Google. E pegar o produto para ela. Você é alguém que vai fazer ela ter muitos benefícios. Vai fazer ela economizar dinheiro. Vai fazer ela economizar tempo. Vai fazer ela comprar o melhor produto pelo melhor preço. Você mostrar o seu diferencial. Você é o único que atende por telefone. Que faz uma triagem antes da pessoa fazer a compra. Ou então que você faz um curso em que a pessoa diz o que ela quer aprender. E você responde nas aulas. De alguma forma você está se colocando com o diferencial. Isso se chama na linguagem nossa de persuasão. Mecanismo único. Mecanismo único é aquilo que só você tem. Que só você faz. Diferente de um diferencial. Diferencial muitas vezes as pessoas falam. Ah meu preço é meu diferencial. Isso não é um diferencial. Porque se alguém fizer mais barato que você. Acabou o seu diferencial. Não é verdade? O seu diferencial tem que ser alguma coisa mais completa. Tem que ser alguma coisa mais difícil de replicar. Porque aí sim você tem alguma coisa que realmente tem grande valor. Fechou? Então use essas técnicas avançadas de comunicação. Pró-social, autoridade, reciprocidade, segurança, urgência, escassez, mecanismo único. Porque com essas técnicas você vai conseguir se portar muito melhor com as pessoas. E assim está fechando mais vendas. Qualquer dúvida é só falar. Estou aí à disposição. Um forte abraço. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Opa, Victor Palandre aqui. Vamos lá. Como que a gente pode vender mil reais por mês, todo mês, sem erro? Fazer os primeiros mil reais na internet para quem nunca fez uma venda. Ou então para quem ia ficar patinando bastante. Parece algo complicado, né? Mil reais, pô. Um salário mínimo. Isso de renda extra, tenho certeza que vai fazer uma boa diferença no seu orçamento. Então a gente pensa, às vezes, em vender mil reais por mês, parece algo muito difícil. Só que se você parar para pensar, são apenas 10 pessoas pagando 100 reais por mês. Então não é um número tão complicado assim. Afinal de contas, o Brasil hoje tem mais de 200 milhões de habitantes. Então vender para 10 pessoas por mês é um número baixíssimo. Tem gente que faz 10 vendas por hora. Tem gente que faz 10 vendas a cada 10 minutos. Eu conheço negócios que são realmente muito lucrativos na internet a esse ponto. Então, uma primeira questão que você tem que traçar quando você estiver desenvolvendo o seu negócio para estar gerando mil reais por mês, todo mês, é você pensar no seu modelo de negócio. Você pensar assim, o que você precisa vender para a pessoa, o que você precisa oferecer para as pessoas para estar gerando justamente 10 vendas a 100 reais, ou então, às vezes, duas vendas a 500 reais por mês. Também não é algo tão complicado assim, não é verdade? Ou então, 20 vendas a 50 reais. É importante você ter uma meta e, acima de tudo, você ter um produto muito bem delimitado. Você pode, dessa forma, estar trabalhando com produto próprio, você pode estar trabalhando como afiliado, você pode estar trabalhando com e-commerce, de upshipping, ou então com serviços. Ou com todos eles também, ter essa oportunidade, ou com mais de um. Vamos traçar aqui alguns pontos, vamos lá. Você vender como produtor, você quer criar um produto próprio seu. Você tem que ver aquilo que você gosta de ensinar, o que você gosta de fazer, o que você gosta de levar para as pessoas. Tem nicho, nicho. Tem nicho que o preço médio é bastante alto. Por exemplo, nicho de investimentos, o preço costuma ser alto. Nicho de trading, essas coisas. Nicho também de direito. Então, esses aí, eles costumam ter um preço mais elevado, o que facilita bastante. Às vezes, se você tiver um produto de mil reais, muito bom, basta você vender um por mês, e você bate a meta de vender mil reais por mês, todos os meses. Beleza? Outro é como afiliado. Afiliado, esse aqui, talvez seja o mais fácil, o que as pessoas mais gostam. Porque você não precisa criar um produto, não precisa dar suporte, você não precisa se preocupar com a qualidade do produto, porque aí você é quem vai se preocupar o produtor, só precisa fazer as indicações. E uma forma de estar fazendo isso, é você estar criando uma base de pessoas que comprem as coisas por suas indicações. Por exemplo, vamos supor que você tem uma lista de pessoas que comprem coisas pela internet. Hoje em dia, quase todo mundo compra coisas pela internet, não é? E você pode se tornar o consultor oficial delas. Então, elas podem, por exemplo, pagar uma mensalidade para você, para você levar para elas os melhores preços, melhores promoções, melhores ofertas, você pesquisar para elas os produtos que elas querem comprar. Você, às vezes, até comprar para elas, se elas te passarem os dados, ou então você gerar o boleto. Enfim, as oportunidades são imensas. Ou então, você pode vender produtos que elas querem comprar. Então, a pessoa fala assim, eu quero comprar um celular. Aí você ganhou R$50,00 de comissão, pelo menos. A pessoa diz assim, eu quero comprar um treinamento, você pode ganhar mais R$200,00 de comissão. A pessoa fala assim, eu quero comprar um ingresso para um evento, você ganha mais R$200,00 de comissão. Então, você vai somando, você consegue chegar nos R$1.000,00 tranquilamente. É claro que, nesse caso, a comissão é variada, mas você indicando que as pessoas querem comprar, você vai ter grande taxa de acerto. Então, imagina que você pergunta para a sua vizinha, o que você gostaria de comprar, o que você está precisando, você faz uma lista. A vizinha fala assim, ah, estou precisando de celular, estou precisando de batedeira, estou precisando de chapinha, estou precisando de... Aí você fala assim, beleza, eu vou te passar uma lista de preços, sem compromisso, você escolhe o que você quer comprar, e eu vou te mostrar os melhores preços da internet. Você vai falar, beleza, está bom. Aí você mostra para ela uma lista de 20 produtos que ela está com vontade de comprar. Ela pode ter certeza, ela vai comprar algum produto. Por quê? Isso se chama gatilho da reciprocidade. Você teve o trabalho de pesquisar por 20 produtos, 20 preços, vários orçamentos, várias lojas. Ela vai se sentindo a obrigação de comprar alguma coisa. Então, vamos supor que ela compre 5 produtos. 5 produtos aí que ela gaste R$1.000, você vai ganhar de comissão, digamos, R$150. Bom, você ganhou R$150 por esse trabalho. Aí você faz isso para 10 pessoas, você já ganhou R$1.500. E não é tão complicado assim. Você vai entrar nas plataformas de afiliados, e você vai ver quais são as melhores ofertas. Você vai conseguir ver as lojas. Por exemplo, afiliados.com tem americanas, submarinos, shoptime. Então, só lá você vai conseguir ver boa parte dos produtos com ótimos preços. Hoje, americanas, elas praticam um dos melhores preços na internet. Submarino também, né? Porque é a mesma rede. Então, eles têm preço tudo igual. Então, eles têm preço muito bom. Aí você consegue levar isso para as pessoas e elas escolherem o que elas querem comprar. Ah, meu filho está precisando de livro para a escola. Essa é a lista de livros. Você entra na Amazon. A Amazon também paga comissão por venda de livro. Você consegue assim ver todos os preços dos livros, mas a pessoa, olha, R$300 você tem todos esses livros. E a frete é grata. A pessoa fala, pô, legal, hein? Vou comprar. E aí você ganha mais, sei lá, R$30 de comissão. Então, perceba que indicando produtos que as pessoas precisem no dia a dia, você já vai conseguir estar acumulando a grana para estar fazendo esses mil reais, estar alcançando esse valor. E pensa o seguinte, esse é um tipo de serviço recorrente, porque no mês seguinte a pessoa gostou, ela vai querer comprar, digamos, uma chapinha. Você está lá de novo. Uma passagem aérea para as férias, tá? De novo. Um pacote na CVC. A CVC também está em programa de afiliado. Então, a pessoa fechou um pacote, R$10 mil para a Disney, você vai ganhar uma puta comissão por ter feito essa indicação. A pessoa quer comprar roupa, você vai conseguir indicar para a pessoa as melhores lojas, os melhores preços de roupa, desconto, a pessoa vai poder comprar e receber em casa. Então, veja todas as oportunidades que você tem de estar indicando coisas corriqueiras, coisas normais do dia a dia e estar recebendo comissão por isso. Outra oportunidade é por e-commerce, do upshipping. Mesma coisa, você pode estar também vendendo para as pessoas produtos normais do dia a dia. Então, a pessoa quer comprar, digamos, uma panela, aquelas panelas que não grudam, que não fica sujeira. Na China, isso aí é muito barato, é poucos dólares. E aqui no Brasil, você consegue vender por R$100. Ou seja, você pode pegar da China, comprar da China e ficar com a diferença de preço. Você faz isso com 10 panelas, você já vai conseguir aí, praticamente, quase os R$1.000 por mês. E-commerce é a mesma coisa. O legal do upshipping é que você não tem nem estoque. Então, você só compra o produto quando a pessoa te paga. Então, você vai ter sempre o fluxo de caixa, entendeu? A pessoa te pagou R$200, você vai lá, compra o troço da China, custa R$5, você gastou aí R$20, e você fica com R$180 de diferença. A pessoa recebe em casa e ela, às vezes, nem compraria isso da China, porque ela não sabe como fazer, ela tem medo e você realizou o processo pra ela. Eu sei de gente que faz isso e ganha muito dinheiro, porque hoje, na China, os produtos são muito baratos. E como não tem no Brasil, a gente consegue supervalorizar. E o que pra gente é barato, R$50, R$100, na China, isso aí é coisa de R$3, R$5, R$10 no máximo. Então, é uma margem bem legal de preço. Beleza? E quarto e último serviço. Você pode estar fazendo consultoria, imagina, você fecha 10 clientes a R$100 pra dar uma consultoria. Cara, você não vai ter que gastar quase nada de tempo, você vai economizar bastante tempo, vai fazer personalizado, às vezes você pode fazer em grupo. Olha que louco! Se você fizer em grupo, você vai conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo. Se você fizer uma hora por semana, você vai ganhar R$1.000 por mês, trabalhando quatro horas por mês. O que dá R$250 a hora. Então, é um baita retorno. Outro tipo de serviço, você pode fazer aquela questão de prospecção de preço, como afiliado, você pode fazer coaching em grupo, você pode fazer consultoria individual, você pode enviar relatórios semanais, imaginando que seja relatório financeiro, pode mandar relatórios das ações que mais valorizaram, que mais desvalorizaram, as notícias mais importantes da semana. Enfim, você pode fazer um trabalho de peneira de informação. Olha quanto produto que você pode desenvolver, ou que você pode pegar, que já está pronto, e só indicar para as pessoas. E você só precisa ter metas bem claras. 10 pessoas pagando R$100, 50 pessoas pagando R$20, 20 pessoas pagando R$50, 2 pessoas pagando R$500, 1 pessoa pagando R$1.000. Aí você escolhe de acordo com o modelo que desejar. Beleza? Na próxima parte, então, eu vou adentrar mais nessa estratégia. A gente vai ver aí mais detalhes como você pode estar criando essa renda fixa para o seu negócio. Um forte abraço, então, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Opa, Victor Plano de aqui. Estamos de volta nessa segunda parte de como vender R$1.000 por mês, todo mês, faça chuva ou faça sol. E vamos analisar agora, a gente viu na primeira parte, que é importante você ter meta bem definida, vender para R$50, 50 pessoas a R$20, 20 pessoas a R$50, 2 pessoas a R$500, 10 pessoas a R$100, que aí você alcança R$1.000, então você tem que definir o número de pessoas e o preço, e definir o modelo de negócio que você quer seguir. Então você vai querer ser produtor, ou seja, criar um curso, criar um e-book, criar um treinamento. Então você vai querer ser afiliado e indicar produtos às outras pessoas. Eu dei a ideia aqui de você se tornar um consultor pessoal, e assim você levar a oferta às pessoas que elas estão buscando, assim a venda é praticamente certeira. O terceiro modo é e-commerce dropshipping, que aí você pode comprar coisa da China e ter uma alta margem de lucro. Vender coisa que aí você compra por R$5, vender a R$100, por exemplo, que é muito fácil, muita gente já faz isso. Não é nada inovador, mas ainda não são muitas pessoas que conhecem essa estrutura. E quarto fim, o serviço, que você pode inclusive fazer em grupo. Então fazer coaching em grupo, fazer encontro virtual em grupo. Então você fecha, por exemplo, 10 pessoas pagando R$100 para você fazer uma aula ao vivo por semana. Imagina se você é professor de idiomas. Isso é muito fácil. Qualquer pessoa pagaria R$100 por mês para ter 4 aulas por mês com extrema qualidade, quase que individual, etc. Então você tem que ver muito legal ali a oferta que você vai estar criando. Isso que importa. Então todos esses 4 meios aí são extremamente lucrativos. Agora aqui eu quero falar de uma forma de você criar essa renda recorrente de R$1.000 de forma mais tranquila. Que é por meio de um sistema de vendas que hoje está muito em alta, crescendo bastante. E o melhor, as pessoas estão acostumadas. Que é assinatura. Assinatura é fidelização. Por quê? Hoje todo mundo já está acostumado com assinatura. Spotify, YouTube Premium, Amazon Unlimited, Netflix, Amazon Prime. Enfim, existe uma série de assinaturas hoje em dia. Globoplay, né? Então a Globo conseguiu também popularizar bastante isso. O pessoal paga uma assinatura para com valor mensal baixo, mas consegue ter acesso a uma porrada de coisa de bastante valor. Então você pode estar transformando um produto que você quer vender em uma assinatura. Pensa comigo, se você der uma aula ao vivo por semana, você pode transformar isso em uma assinatura. A pessoa paga R$49,90 por mês para ter essa uma hora ao vivo por semana. Então R$50,00 por mês. Se você conseguir 20 pessoas, você tem uma renda recorrente de R$1.000,00. No outro mês, R$1.000,00. No outro mês, R$1.000,00. Vamos supor que uma pessoa cancelou. Você coloca outra no lugar, R$1.000,00. E assim você continua sempre com um número de pessoas considerável pagando um valor fixo. E isso mantém para você, mais do que dinheiro, também aquela tranquilidade de saber que no outro mês vai cair mais essa grana. Mas aí quais são alguns pontos importantes? A gente tem que alinhar aqui. A assinatura, apesar de ser barato, não é um produto fácil de vender. Porque as pessoas pensam duas vezes mais quando é um produto por assinatura. Então o fato de debitar todo mês do cartão é como se a pessoa sentisse uma pontada todo mês. Então ela tem que gostar muito daquilo para ela se sentir tranquila. Por exemplo, em casa, a gente assinou o PFC. O PFC custa R$80,00 por mês. E sempre que trava, sempre que dá algum BO, algum problema, eu e meu pai, a gente vai ficar bravo. Porque a gente fala assim, caramba, paga R$80,00 nesse negócio, o negócio é caro pra caramba, R$80,00 não é barato. E para ficar travando, então a assinatura, você sente aquela dor mensal de estar pagando. Depende de um produto que você paga uma vez só. A Netflix, quando tem um aumento, um ajuste, também fala, caraca, aumentou, agora está R$30,00 e poucos reais. Então a assinatura tem um grau, uma dificuldade de venda um pouco maior. Além disso, a assinatura também tem a questão de que apesar de a pessoa ter assinado e debitar todo mês do cartão dela, você tem que convencer essa pessoa a se manter, a continuar. Então todo mês você tem que fazer uma nova venda, entre aspas, para ela continuar pagando. Então a assinatura parece fácil, mas não é. Por conta de ser um valor que é sempre pago todo mês. Certo? Mas por outro lado, os prós quais são? Quando a pessoa gosta, quando ela está fidelizada, a tendência ela fica há bastante tempo. Por exemplo, Amazon Limited, eu assinei e eu estou já há muitos meses. A Amazon Prime, meu pai assinou, está há muitos meses. PFC também, a gente fica há muito tempo, porque tem Corinthians o ano inteiro. a gente quer ver o Corinthians. Netflix, com tanto de séries e filmes que eles colocam lá, também continua assinante há bastante tempo. Spotify eu cancelei, por quê? Porque eu assinei o YouTube. Eu achei que o YouTube foi mais vantajoso do que o Spotify, mas também tinha ficado bastante tempo. Então a tendência é que a saída das assinaturas seja pequena. Então você consegue reter a pessoa às vezes um ano, dois anos pagando para você. Ainda mais se o produto for bom. portanto, é difícil vender, mas também depois se você fizer um bom trabalho de fidelização, de retenção, a pessoa tende a se manter bastante tempo. Qual que é a minha dica, a minha recomendação pessoal para você que quer construir um negócio que te dê um dinheiro recorrente sem muito estresse? É você criar um plano, criar uma oportunidade da pessoa assinar o seu produto, assinar o seu serviço pagando muito pouco no primeiro mês. se você tem confiança naquilo que você está vendendo, elimine a barreira do preço no primeiro mês. Porque eu vou dar um exemplo prático. O Amazon Unlimited, eu fiquei acho que três meses sem pagar. Acho que foi três meses. Isso era uma promoção três meses sem pagar ou três meses a 1,99, alguma coisa assim. E depois disso, eu continuei pagando R$19,90, 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 R$19,90. Então, eu só assinei porque estava de graça ou muito barato. Depois eu continuei pagando. Ou seja, valeu a pena. Eu me paguei para eles. Eles têm lucro sobre mim. YouTube. Por que eu tenho que esse Spotify para o YouTube? Porque o YouTube estava com uma promoção de três meses grátis. Então, eu fiquei três meses grátis até começar a cobrar. Agora, eu já paguei vários meses, mas os três primeiros eu não paguei nada. Ou seja, a barreira também foi baixa para a pessoa estar assinando. E agora, eu continuo com eles. Amazon Prime. Meu pai, ele assinou porque o primeiro mês e o segundo, o terceiro, eu acho também, era R$7,00. Então, ele falou R$7,00 e eu pago. Agora, aumentou para R$14,00 e ele continua pagando. Ou seja, dobrou o preço, ele continua pagando. O que eu quero dizer é o seguinte, se você eliminar a barreira do preço para a pessoa para ela entrar, quando ela viciar naquilo, ela vai acabar continuar pagando. Um outro que também assinei que vale a pena pela questão de preço foi o Netflix. Primeiro mês grátis. Primeiro mês grátis, depois disso, a gente continuou pagando, anos pagando Netflix. Ou seja, é importante você fazer a pessoa entrar, entrar no seu ecossistema, entrar no seu produto, entrar no seu serviço. Aí depois, o trabalho de reter vai ser mais fácil. Vamos supor que você coloque 20 pessoas, 20 pessoas e o seu produto custe, digamos, R$100,00 por mês. claro que você pode colocar, por exemplo, primeiro mês R$1,00. Então vai entrar 20 pessoas fácil. Só que beleza, vai cancelar uma galera, cancelar o 10, cancelar metade. Só que ainda assim você tem 10 pessoas pagando R$100,00 no próximo mês. Ou seja, você já bateu a meta de R$1,00 por mês recorrente. Então é importante você trazer o máximo possível de pessoas, tratá-las com muito carinho para que uma boa parte pelo menos continue nos próximos meses e você faça o lucro que você não fez no primeiro mês, no segundo mês ou até mesmo no terceiro mês. Tendo essa visão de médio e longo prazo você vai conseguir construir uma renda até mesmo maior do que R$1,00. Eu tenho um case meu. Em 2015, por aí, eu lancei um produto chamado Universidade Internet que custava R$19,90 por mês e falava sobre como ganhar dinheiro na internet. Só que era um produto novo e não tinha muitas aulas, não tinha muitas coisas. E o que eu fiz? Eu falei, galera, os três primeiros meses vocês pagam R$10,00. R$10,00. Depois disso fica R$19,90 e aí você continua se você quiser. Só vou, beleza. E de uma hora para a outra eu consegui, foram 300 assinantes. 300 assinantes que são de um mês. Ou seja, R$3.000 de recorrência para a Universidade Internet que depois se tornou R$6.000. Claro que muita gente cancelou, então não cheguei a receber R$6.000. Mas foram R$5.000 por aí. Ou seja, consegui reter uma boa galera e criar uma recorrência muito boa para esse tipo de produto. E na época estava vendendo muito bem ele e depois eu fechei as vendas, relancei com o C3O e o projeto só cresceu e eu gostei desse negócio de recorrência. Hoje em dia a gente tem a Copy que é a nossa escola de Copyright que é a recorrência. E por meio dela a gente tem também uma renda fixa que entra no caixa da nossa empresa mês após mês. Mesmo gente cancelando, tem gente entrando o que mantém estável. Show de bola? Então é importante você trabalhar isso. Trazer o máximo possível de pessoas que paguem o valor às vezes mais baixo porque no próximo mês elas pagam o valor cheio e você consegue receber o grosso do todo. Ou então, se você não quiser, já cobre o valor cheio desde o início e beleza. Aí vai entrar uma galera, a retenção é maior porque não vai ter a discrepância do preço e você acaba tendo também aí uma recorrência ou um valor fixo entrando na sua conta. Isso é importante você ter um produto ou um serviço muito bom para que elas queiram continuar com você. Fechou? É isso então. Qualquer dúvida é só falar. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Opa! Victor Poland aqui. Estamos de volta dessa vez na terceira parte do nosso método aqui para gerar mil reais por mês de maneira recorrente faça chuva ou faça sol. Bom, vamos lá então. Como que a gente cresce esse negócio? A gente já viu aqui que você tem que criar uma meta de vendas. Vender 50 produtos a 20 reais, 20 produtos a 50 reais, 10 produtos a 100 reais, o que quer que seja. E depois disso você escolher entre os quatro modelos. Você pode escolher produto próprio, produtor, você pode ser afiliado, indicar produtos de outras pessoas, você pode vender como e-commerce, dropshipping, ou você pode oferecer serviço, coach, consultoria, aulas particulares, essas coisas. Na segunda parte, a gente viu a questão de recorrência e fidelização, vender assinatura. E eu dei a ideia de eliminar a barreira do preço para você conseguir bombar de assinante e assim você crescer a sua base mais rápido. Então você pode, por exemplo, colocando o primeiro mês a um real, 50 pessoas. Vamos supor que umas 25 cancelam e você já fica com 25 pessoas às vezes pagando 50 reais. Aí você já passou dos mil reais. Então é interessante você às vezes trabalhar esse método. Eu gosto bastante disso. Continuando então nessa terceira parte que a gente vai falar aqui. Na prospecção ativa de novos leads. Como funciona? Para você conseguir sempre manter essa roda girando você precisa de combustível. Qual que é o combustível de um negócio digital? Tráfego. Esse é o combustível. Sem tráfego você não consegue fazer o seu motor funcionar. E quanto mais tráfego você tem de qualidade mais você consegue levar o seu negócio seu produto para longe. Isso é bom. Você consegue mais clientes mais assinantes mais gente pagando. Como a gente pode fazer essa prospecção ativa de leads gratuitamente. Existem diversas formas. Uma forma é você pegar todos os e-mails das pessoas que você já interagiu na sua vida por e-mail mesmo. Então se você entrar no seu Gmail eu tenho certeza que você já conversou com muita gente. Pega nos últimos anos quanto de gente que você já não interagiu já não conversou já bateu papo de diversas empresas diversos negócios diversos lugares. Essas pessoas já te conhecem. Você pode baixar todos esses e-mails todos esses endereços colocar numa planilha e conversar com elas. Mandar um e-mail explicar sobre o seu projeto falar sobre o seu produto sobre o seu serviço ou então você pode usar uma ferramenta de e-mail marketing e disparar um e-mail em massa. Por exemplo quando eu fiz isso eu peguei e-mails desde 2012. Então eu peguei milhares e milhares de e-mails sério mesmo milhares e milhares de e-mails diferentes. De gente de cliente da agência que eu tinha ex-aluno gente perguntando de curso que nunca comprou ou seja gente interessada que acabou ficando no limbo então eu peguei muito e-mail e eu disparei por e-mail marketing. Algumas pessoas reclamaram mas muita gente gostou também enfim é sempre isso nunca fica todo mundo feliz nem Jesus agradou a todos então dá para você entrar em contato com bastante gente. Segunda forma é você utilizar ferramentas de extração de e-mail então tem por exemplo anota aí hunter.io como que é essa hunter.io você coloca o nome da empresa lá e ele traz os e-mails das pessoas que trabalham na empresa olha que fantástico usando essa ferramenta eu já consegui falar com o dono do nubank por exemplo ele me respondeu super solista super gente boa foi muito bacana já falei com gente de diversas empresas usando isso aí dog hero já foi em treinamento nosso por causa do hunter creditasse que é empresa de finanças enfim muita empresa diferente a gente ficou horas e horas e horas fazendo essa prospecção foi gratuita é claro eu gastei meu tempo que vale dinheiro mas eu não tinha que pagar nada foi um trabalho grátis tem outra ferramenta legal que se chama Snovio Snovio é uma extensão do Chrome como funciona você pesquisa digamos no Google assessoria de imprensa aí vai aparecer vários sites de assessoria não é? o Snovio é uma extensão que ele pega os e-mails de todas as empresas que aparecem então apareceu lá assessoria.com.br ele vai pegar os e-mails das pessoas que trabalham na assessoria.com.br assessoriadeimprensa.com ele vai pegar os e-mails de quem trabalha nessa empresa então você vai conseguir construir uma lista a partir do Google então tudo que você precisar no Google você pode transformar em lista de e-mails também essas duas ferramentas aí são ótimas então você está fazendo uma prospecção ativa bem legal outra oportunidade muito boa é o LinkedIn o LinkedIn ele tem uma ferramenta de exportação de e-mails então você pode exportar os e-mails de todas as conexões que você tem então pega aí se você começar adicionar um monte de gente fazer conexão com um monte de gente duas mil conexões cinco mil conexões dez mil conexões diferentes você vai conseguir aí dez mil e-mails diferentes sem pagar nada e-mails de pessoas que possam se interessar pelo seu produto porque são pessoas que aceitaram se conectar com você olha que lista de e-mails de extrema qualidade sem custar nada continuando você pode usar suas redes sociais stories feed do instagram feed do facebook messenger você pode também estar entrando em contato com as pessoas que são seus amigos seus seguidores e assim você também está aí tendo a oportunidade de mostrar o seu produto ou o seu serviço tem ainda outras oportunidades tem por exemplo o slideshare slideshare é uma plataforma que você coloca slides e as pessoas acessam seus slides tem muita gente que consegue lead lá coloca por exemplo metade de uma apresentação e diz assim se você quer a outra metade você precisa colocar o seu e-mail aqui você precisa acessar esse site e se cadastrar então a pessoa como gostou da apresentação vai entrar para baixar o restante e aí você ganha esse lead youtube também você pode estar usando enfim você tem diversas formas diversos métodos diversos meios o importante é você estar atingindo cada vez mais em mais pessoas por fim uma outra dica é usar o whatsapp então no whatsapp você consegue também chamar toda a sua rede de contatos sua lista de contatos lá você pode já interagir com eles por ali mesmo mandar um questionário perguntar o que gostaria de aprender perguntar o que está disposto a pagar e assim você vai então criando uma lista de pessoas interessadas vamos supor que nesse trabalho todo de prospecção você levantou 5 mil contatos 5 mil contatos é gente pra caramba e aí vamos supor que você fale com essas pessoas 500 pessoas se interessem 10% 500 se interessaram dessas 500 50 aceitaram pagar 20 reais por mês bum você criou aí mil reais de recorrência mil reais de recorrência com 50 pessoas pagando 20 reais por mês que é um preço barato elas não vão não vai doer no bolso delas você vai criar um conteúdo bacana um valor vai gerar valor pra vida delas e assim você vai ter milão caindo na sua conta tranquilamente e eu uso milão de exemplo mas claro você pode fazer muito mais do que isso eu tenho um case muito legal de sucesso que é de um cara que ele fazia podcast de mensagens motivacionais pela manhã então toda manhã ele mandava mensagem motivacional olá hoje é um dia lindo muito bom dia ele mandava todo dia pontualmente às 8 da manhã bom dia bom dia como você está vai começar seu dia hoje você é o cara você é o vencedor você pode fazer seu dia render muito mais etc 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 e ele criou uma base de 20 mil pessoas que seguiam esse podcast gratuito dele aí o que ele fez ele falou assim ah eu vou lançar uma versão paga vou continuar com o grátis mas quem quiser ouvir mais mensagens motivacionais mensagens exclusivas enfim ele criou um plano lá por assinatura e criou esse plano por assinatura por foi 10 dólares 10 dólares por mês 10 dólares por mês que numa conversão nossa aí dá 40 conto mas 10 dólares para os americanos é pouco acho que a netflix para eles é 10 dólares beleza aí o que isso aconteceu mil pessoas se inscreveram das 20 mil que ele tinha de graça mil pessoas se inscreveram nesse podcast pago ou seja de uma hora para outra ele criou uma renda uma renda residual uma renda fixa uma renda por assinatura recorrente de 10 mil dólares para ficar gravando mensagem motivacional toda manhã olha que louco 10 mil dólares para a gente dá 40 mil reais cara 40 mil reais é bastante dinheiro não é ele ganhava isso mandando mensagem motivacional pela manhã porque ele criou um público de 20 mil pessoas mil pessoas aceitaram pagar 10 dólares para ter acesso a algo mais premium e assim de uma hora para a outra ele começou a faturar 10 mil dólares por mês então é isso eu quero te mostrar se você tiver uma base se você tiver um tráfego se você tiver gente a cumprir o seu trabalho se você oferecer algo baratinho de 20 conto 30 conto 40 conto muita gente vai assinar e eu tenho certeza que aí você vai criar uma renda muito legal aí pela internet fechou então é essa mensagem que eu tinha para te passar é interessante agora você cada vez mais se desenvolver nisso você ver como cria o produto melhorar essa criação do seu produto melhorar a questão do marketing ver a questão de como faz o site ou então como nem precisa de site às vezes você faz uma apresentação em pdf e manda para as pessoas e dessa forma você vai estar podendo criar o seu produto básico o seu produto simples mas muito legal que as pessoas aceitem pagar e que te dê aí um retorno de mil reais por mês na maciota é isso então qualquer dúvida é só falar à tua disposição muito obrigado por ter acompanhado essas aulas espero que tenha aberto seus horizontes e tenha mostrado o quanto você pode estar ganhando na internet de forma bem tranquila qualquer dúvida é só falar à tua disposição tamo junto eu quero o seu sucesso eu quero caminhar junto com você aí nessa estrada do marketing digital forte abraço a gente se vê numa próxima oportunidade tchau tchau opa aqui é o Victor Paland com uma ótima indicação aqui pra você você pode ter percebido que pra vender é necessário cada vez mais ter uma comunicação persuasiva é necessário que você consiga expor as suas ideias que você consiga ter maior poder de convencimento que você consiga mostrar pras pessoas a clareza a importância os benefícios as vantagens a transformação que o seu produto gera e tudo isso em logo o copywriting o copywriting é a área que eu mais gosto é a que eu mais me dedico aprendo estudo que é de você conseguir persuadir as pessoas a realizar algum tipo de ação e no Brasil aqui a gente na empresa Fantastique é referência em copy a gente tem o primeiro e maior evento de copywriting no Brasil a gente criou a primeira e maior escola de copywriting online no Brasil a gente publicou o primeiro livro impresso de copy no Brasil eu tenho que ele aqui na mão o Copywriting Descomplicado esse meu livro essa minha obra aqui foi publicada em 2018 no evento CopyFest lá teve a sessão de autógrafos fotos foi incrível e esse livro aqui ele traz tudo que uma pessoa que está iniciando no copywriting precisa saber ou então que já estuda copy mas quer entender mais a fundo os processos de decisão das pessoas as emoções porque algumas empresas mesmo com produto ruim conseguem vender muito mais do que concorrentes melhores como que o mercado nos persuage todos os dias eu dou exemplo por exemplo aqui tem uma parte que eu falo sobre a Volvo e mostro como que ela consegue influenciar as pessoas por meio de emoção enfim uma série de pontos aqui muito bacanas nesse livro você pode estar adquirindo frete grátis você não vai pagar pelo frete por minha conta só paga o livro mesmo que é um conhecimento que pode fazer você vender milhões eu tenho certeza disso porque a partir do momento que você ajusta a sua comunicação consegue muito mais fácil vender qualquer tipo de produto a qualquer preço para qualquer público beleza? então é isso compra aí CopyRest Complicado adquira o meu livro faça a leitura e eu tenho certeza que você vai conseguir aumentar suas vendas ao aplicar essas técnicas bom é isso então qualquer dúvida é só falar estou aí à disposição um forte abraço e a gente se vê na próxima aula tchau tchau opa Victor Pandia aqui como que você está estou para uma indicação para você uma indicação das boas em setembro dia 21 de setembro no Teatro FECAP em São Paulo no bairro Liberdade centro de São Paulo aqui centro da cidade você vai ter a oportunidade de participar do maior evento de copywriting do Brasil o CopyFest essa é a nossa terceira edição aí do evento todas foram muito fantásticas mas essa vai ser mais ainda porque vai ser a maior edição de todas vai contar com grandes especialistas uma organização impecável enfim networking de extrema qualidade um evento que não pode ser deixado de lado para quem trabalha com vendas para quem trabalha com empreendedorismo marketing então é importante você estar garantindo seu ingresso estar participando e o melhor de tudo o ingresso está extremamente acessível a gente tem a meia social o que é a meia social você paga metade do ingresso metade do valor do ingresso e ainda você vai estar ajudando instituição de caridade porque você paga metade do ingresso e leva um quilo de alimento esse um quilo de alimento a gente vai doar para os lugares que precisam e o nosso objetivo esse ano é arrecadar meia tonelada de alimentos para a gente estar doando essas instituições está ajudando crianças homens mulheres carentes que precisam desses alimentos para manter a operação do local e o melhor de tudo também é que você vai receber na meia social pagando metade do ingresso vai receber o meu livro Copyright Descomplicado de graça na sua casa então frete grátis livro grátis vai ter o ingresso vai estar ajudando pessoas carentes enfim só coisa boa só coisa positiva hoje a gente ensina marketing digital ensina Copyright na Fantastique por vocação mesmo porque a gente gosta disso então por isso que a gente consegue praticar preços tão acessíveis condições tão especiais que a gente realmente curte estar trabalhando bem próximo com gente que quer vender mais com gente que quer melhorar no marketing digital ou então melhorar no Copyright beleza então garanto seu ingresso para o CopyFest não sei por quanto tempo eu vou conseguir manter essas condições talvez você esteja assistindo até já se esgotou não sei dizer mas é importante aí que você garante seu ingresso 21 de setembro então São Paulo CopyFest 2019 maior evento de copy do Brasil a gente se vê por lá forte abraço e até logo tchau tchau opa Victor Palandre aqui estamos em mais um vídeo dessa vez uma indicação muito bacana para você se você quer melhorar a sua comunicação persuasiva quer aumentar suas vendas usar as palavras certas que geram dinheiro escrever textos e-mails cartas de vendas anúncios que gerem mais resultados mais vendas para o seu negócio você precisa se tornar um melhor copywriter você precisa aprender copywriting precisa aprender persuasão precisa aprender comunicação persuasiva e tudo isso você pode ter dentro da Copy a primeira e maior escola de copywriting do Brasil a gente está com inscrições abertas vagas lá para você estar se inscrevendo todo mês tem novos conteúdos podcasts aulas materiais prontos para você usar suporte diretamente comigo qualquer dúvida é só mandar mensagem enfim a escola de copy nossa é um lugar ali que você vai se sentir no paraíso vai ter todo o conteúdo que você precisa e mais um pouco de tudo que é necessário para você ser mais persuasivo e conseguir vender qualquer produto seu qualquer preço para qualquer público a copy ela tem hoje conteúdo já para você entrar em uma imersão e passar aí dias e dias estudando copy de maneira direta clara sem parada então tem muito conteúdo já bastante conteúdo que a gente adiciona enfim é um lugar ali que você vai investir um valor muito baixo e ainda vai ter a possibilidade de estar aprendendo consistentemente uma técnica que é extremamente necessária para qualquer pessoa porque querendo ou não todos nós somos vendedores não é? a gente tem que vender no dia a dia a nossa ideia vender os nossos costumes vender a nossa nossa imagem vender o nosso produto vender as nossas nossos serviços qualquer coisa nós somos pessoas vendedoras então o copyright ele vai servir para você independente da área que você atue hoje e independente do que você esteja buscando porque persuasão é uma habilidade necessária hoje para qualquer pessoa então aproveite clique no link aqui conheça a copy se inscreva se fizer sentido para você a gente vai estar de braços abertos para te esperar na principal escola de copywriting do Brasil foi um prazer ter você aqui fico te esperando no próximo vídeo lá dentro da copy até logo tchau tchau opa Victor Polante aqui chegamos a última aula desse nosso treinamento foi um prazer ter você aqui acompanhando você assistindo as aulas interagindo escrevendo anotando enfim eu sei que sua cabeça deve estar a milhão pensando na possibilidade que você tem de criar um negócio na internet que gere 500 reais por mês mil reais por mês dois mil reais por mês e por aí vai então eu sei que realmente é aquela energia é aquela empolgação e eu quero que você concentre toda essa sua disposição essa sua energia essa sua motivação para o foco de estar realmente trabalhando sabe colocar agora em prática tudo isso que eu falei escolher qual tipo de negócio que você vai trabalhar começar até das pessoas para você estar oferecendo esse serviço indicar para as pessoas os produtos com os melhores preços se cadastrar nas plataformas que eu indiquei a Filho Hotmart Monetize Edu, UpNeed Awin Rakuten Amazon enfim todos aqueles nomes que eu passei para você se inscreva lá você vai ter acesso a uma gama de lojas empresas e produtos para você estar indicando as pessoas que estão ganhando comissão use as técnicas de persuasão que eu passei também durante as aulas trabalhe com recorrência trabalhe com produto de preço único escolha aquilo que faça mais sentido para você mas acima de tudo aplique entre em campo eu tenho certeza que com esse treinamento você vai conseguir realizar sua primeira venda online é muito simples é muito fácil inclusive você pode estar vendendo esse curso em si também que esse curso ele paga comissão por venda então se você gostou e quiser indicar para outras pessoas estudarem também você pode estar indicando esse curso e ganhando comissão então é uma bola de neve que gira a gente pode ajudar outras pessoas a fazer as primeiras vendas e você está indicando esse curso está ganhando dinheiro com esse treinamento inclusive recuperando o investimento que você pagou só com as comissões que você vai receber então eu quero dizer o seguinte vamos junto nessa qualquer dúvida que você tiver à tua disposição bora então começar a divulgar vender produtos para as pessoas que querem comprar em vez de você gastar energia em algo que você ainda não sabe se vai dar resultado fechou? então é isso muito obrigado pela atenção muito obrigado por ter ficado até aqui a gente pode continuar nosso aprendizado junto você pode estar adquirindo o meu livro indo nos eventos estar também entrando na escola de copy nossa ou fazendo algum outro treinamento que faça sentido para o seu atual momento fantástico estar de braços abertos para te receber nosso foco é estar te ajudando cada vez mais a melhorar no marketing digital nas vendas online fechou? valeu então a gente se vê numa próxima oportunidade no próximo treinamento até mesmo presencial no CopyFest em algum evento nosso falou e a gente se vê muito em breve brigadão falou tchau tchau